A Secretaria de Segurança Pública afastou das ruas e colocou em serviços internos os policiais envolvidos na ocorrência que terminou na morte do carroceiro Ricardo Silva Nascimento, de 39 anos. O carroceiro foi morto com dois tiros na rua Mourato Coelho, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, na noite de quarta-feira, depois de brigar com uma funcionária de uma pizzaria que teria se recusado a dar um pedaço de pizza a ele. Segundo um guardador de carros, amigo da vítima, Ricardo estava transtornado, jogou a madeira no chão, na direção dos policiais, mas não feriu ninguém. Ele pediu um pedaço de pizza aí, aí a menina deu e começou a xingar ele. Aí ele voltou ali atrás e pegou um pedaço de pau. Só que quando ele chegou, a polícia já tinha chegado. E a polícia já não foi, era para ter a gemada ou levar preso. A polícia já deu o primeiro tiro no peito, ele caiu, ele ainda gritou ainda, Pior aí, me ajuda. Quando ele gritou, Pior aí, me ajuda, que eu vim para frente, a polícia pegou meus dedos e quebrou tudo, quase os dedos, tudo. Outra testemunha da morte do carroceiro, um morador e empresário da região, confirma que tentaram alertar os policiais que Ricardo sofria transtornos. As pessoas, os populares na rua se aglomeraram, falavam para os policiais, gritavam, ele tem problema, ele tem problema, ele tem problema. Ele estava alterado, os policiais estavam falando, larga isso, larga isso, larga isso. E os policiais, ele falando assim, ele estava esbravejando palavras que não dava para entender, porque realmente ele tem algum problema, ele se exalta e começa a balbuciar palavras. Mas ele levantou o pedaço de madeira e arremessou o pedaço de madeira no chão, em direção aos policiais. Foi na hora, na reação, na hora que jogou o pedaço de pau e tomou três tiros. O empresário ainda diz que a ação da polícia foi exagerada e truculenta, até mesmo com quem passava pela rua. Eles tiraram as cápsulas de bala, eles tiraram todas as cápsulas de bala no chão e ameaçaram todos os populares que estavam em volta, filmando, inclusive machucaram gente nessa tentativa de pegar os celulares. A investigação do caso ficará a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, e a Corregedoria da Polícia Militar também irá apurar o caso. Na tarde desta quinta-feira, carroceiros fizeram manifestação no local da morte de Ricardo. A Jovem Pan acionou a Secretaria de Segurança Pública para obter atualizações sobre o caso, mas ninguém retornou os pedidos da reportagem.